Música Há alguns anos atrás, antes do Prestenção acontecer, antes da damastorização existir, havia um gigante. Esse gigante dominava o YouTube. Assim como aconteceu comigo, a tragédia também aconteceu com ele. Depois de dois anos longe, agora ele volta. Mais forte que um damastor de asa. Mais ágil que um antanagildo no volante. O grande, o guerreiro, o único, André Parejá. E aí galera, do canal do Beto Brasil, aqui ó, marcando presença. Brasil sob rodas e Beto Brasil junto. Marcando presença aqui, André do Brasil sob rodas. Então galera, como prometido aí, ó, tá aqui o parceirão aqui, Andrézão. Mais um parceiro aí que a gente conhece aí, né, virtual. Canalzão do Homem no YouTube bombando. Último ano, né, sucesso total aí. Graças a Deus, né. Bastante inscritos aí, a galera compartilhando bastante, gostando muito do trabalho. E é isso aí, como eu sempre falo, o trabalho é pra vocês, galera. Bom dia, boa tarde, né. Mas é isso aí, rapaziada. Torcer pra que o futuro melhore. Meio difícil, né. Com a união que a gente tem vai ser meio difícil, mas... Torcer pra que um dia alguém dê valor em nós. É aí pessoal, tudo nos conformes. Hoje estou aqui para dizer sobre um cara que eu assisto, e que estava um bom tempo sem enviar vídeos. Sim, estou falando do André, do canal Brasil sobre rodas. Convido os inscritos amigos aqui do canal, para visitar o canal Só André. Ele fez um vídeo falando sobre a volta das atividades do canal dele. Espero que vocês compreendam que não estou querendo fazer nome com a volta dele, mas sim ajudá-lo. Abraço e fiquem com o vídeo. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. O quanto você é capaz de aguentar e seguir em frente.